Olá, meus amores! Eu estou aqui para ensinar para vocês um ritual rápido, simples, porém muito eficiente para você trazer ou a pessoa amada ou para você colocar uma pessoa para sentir nojo pela outra. Vai valer a intenção do seu pedido. É um ritual bêbado de amor ou então enjoados um da cara do outro, né? Porque consiste aqui em você estar impedindo para a pessoa ficar tonto, como se tivesse de ressaca e enjoado também, né? Então eu vou ensinar as duas formas, tá? Aqui vocês vão pegar um papel sem pauta, um lápis ou uma lapiseira e se vocês quiserem fazer para amor, por exemplo, vocês vão escrever o nome da pessoa amada, vão colocar aqui dentro, vão colocar açúcar cristal em cima e vão colocar cachaça. A quantidade, tá? Pode ser a quantidade que vocês quiserem. E aí vocês vão pegar esse copo e vão batendo e rodando como se fosse colocando bêbado. Eu vou colocar aqui nos elementos para vocês verem. Ah, Andresa, mas eu quero separar dois casais. O que eu faço? Coloca o nome deles, né? Quero separar um casal, né? Você vai colocar dois nomes. O nome de um em cada tirinha, tá? Ou o nome um na frente da tirinha e outro num verso. E aí com o copo cheio você vai rodar e vai pedir aos senhores Exus, às senhoras Pombogiras, Exus Mirim, a malandragem, né? Os malandros e as malandras, a linha da esquerda, todo o povo de rua. Que não deixe fulano se sentir bem. Que faça com que fulano se sinta tonto, bêbado, nauseado, ressaqueado, enquanto não vier estar com você. Isso se for para amor, tá? Se for para separação, que a pessoa não fique bem ao lado de fulano. Que se sinta tonto, que se sinta enjoado ao lado de fulano. Aí vocês vão deixar 24 horas esse copinho do lado de fora. Esse é um ritual que vocês tem que fazer do lado de fora da casa de vocês, tá? E aí no dia seguinte vocês vão deixar esse copo numa encruzilhada. Tô bêbado de amor Me ajuda por favor Olha como ela me deixou